Eu tinha fama de safado, prostituto e pegador Mas todo mundo viu o cachorro se apaixonou Mas logo percebi que eu não era tua prioridade Desculpa meu amor, vou te dizer uma verdade Eu tinha fama de safado, prostituto e pegador Mas todo mundo viu o cachorro se apaixonou Mas logo percebi que eu não era tua prioridade Desculpa meu amor, vou te dizer uma verdade E eu voltei pro cabaré, agora sou da bagaceira rodeado de mulher Agora tô vivendo nas putariazinhas, só botando a noz, movada e cachaça E eu voltei pro cabaré, agora sou da bagaceira rodeado de mulher Agora tô vivendo nas putariazinhas, só botando a noz, movada e cachaça todo dia Eu tinha fama de safado, prostituto e pegador Mas todo mundo viu o cachorro se apaixonou Mas logo percebi que eu não era tua prioridade Desculpa meu amor, vou te dizer E eu voltei pro cabaré, agora sou da bagaceira rodeado de mulher Agora tô vivendo nas putariazinhas, só botando a noz, movada e cachaça E eu voltei pro cabaré, agora sou da bagaceira rodeado de mulher Agora tô vivendo nas putariazinhas, só botando a noz, movada e cachaça todo dia Eu voltei pro cabaré, voltei pro cabaré, agora tô vivendo rodeado de mulher Eu voltei pro cabaré, eu voltei pro cabaré, agora sou da bagaceira rodeado de mulher Voltei pro cabaré, voltei pro cabaré, agora eu tô vivendo rodeado E eu voltei pro cabaré, voltei pro cabaré, agora sou da bagaceira rodeado de mulher Agora tô vivendo nas putariazinhas, só botando a noz, movada e cachaça E eu voltei pro cabaré, agora sou da bagaceira rodeado de mulher Agora tô vivendo nas putariazinhas, só botando a noz, movada e cachaça todo dia E eu voltei pro cabaré, voltei pro cabaré, voltei pro cabaré E o DJ Raider que tá mandando papo, papo, papo E o Babaré, o Babaré